Sabe por que meu ego é grande? Eu toco na ferida É porque minha vida consegue ser maior ainda Acho que não, você vai ficar no pé ou na minha mão Você gosta de falar de ego? Na sua rima Você tem ego, eu tenho autoestima Mas eu quero proceder, mas quem falou sobre ego foi você Eu sou na sua mão, o olho é verdadeiro Na sua mão eu tô valendo bem mais do que dinheiro Eu falo de ego primeiro, porque eu sou verdadeiro Calma aí, calma aí, essa não é a ponte Eu falo de ego primeiro, porque eu te respeito Primeiro eu tiro o colete, depois atiro no seu peito Você vai atirar no meu peito, tá suave Eu não faço força porque o chapa na verdade não ganho pelo hip hop Atira no meu peito, o que se sente é a provativa Mas eles não matam hip hop Hoje eu falo de ego Eu falo que o chapa na verdade não ganho por cima